Olá, irmãs e irmãos taboenses, gostaria de aproveitar esse vídeo para trazer boas notícias para a nossa população. Desde o dia em que implementemos medidas mais rígidas aí no isolamento social aqui no nosso município, nós registramos apenas mais um caso de Covid aqui na nossa terra. O paciente, graças a Deus, segue estável e em recuperação no hospital ali de Crateus. Gostaria de dizer também que nós evoluímos nesses dias com mais 10 curas aqui no nosso município. Pelos nossos registros, nós temos apenas hoje seis casos infectados aqui na nossa cidade. Nós gostaríamos de agradecer a toda a população de Mons. Otabosa, que tem contribuído fazendo a sua parte nesse momento de luta, se isolando, se prevenindo, usando seus equipamentos de proteção individual. Vocês são os maiores responsáveis pelo sucesso que nós estamos conseguindo até aqui. Sem a ajuda da população, nós não conseguiremos vencer a pandemia. Gostaria de parabenizar toda a equipe da Secretaria de Saúde aqui do nosso município. Esses guerreiros que têm lutado incansavelmente para que nós alcancemos sucesso. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.